Dois Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Tá na Suíça, depositado Tá no Japão, tá bem guardado O desonesto, tá sossegado Esse dinheiro, ninguém vê mais Ladrão, roubaram todo o dinheiro da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras O INSS faz tempo que tá quebrado Está passando fome, o aposentado O homem desonesto, não tem razão E diz pra todo mundo que é cidadão Ladrão, quem rouba ladrão, tem cem anos de perdão Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Menino, eu fui tomar um café no shopping Quando eu botei a mão no bolso Pra pagar que a moça me deu um troco Eu voltei com a mão pro bolso Já tinha três irmãos no meu bolso Eita, lugar pra ter ladrão Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras O INSS faz tempo que tá quebrado Está passando fome, o aposentado O homem diz honesto, não tem razão E diz pra todo mundo que é cidadão Ladrão, quem rouba ladrão, tem cem anos de perdão Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Quem roubou, roubou, não devolve mais Pra onde foi o dinheiro roubado da Petrobras Rapaz, o cara gasta um milhão e meio numa campanha política Durante os quatro anos, recebe 720 mil Ó prejuízo que dá lucro, menino Ha, 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 ha